O Mateus é irmão da nossa amiga Marcela Santana, jornalista. E ela juntamente com a irmã... Ih, já comecei a dar uma coisa aqui na garganta, hein? Ela juntamente com a irmã Thalita. Deixa eu ver, vai. Vai aí, filho. Ai, que lindo, gente. É mais duas, mas ela é mais. Aí. Gente, ali naquele cartaz está escrito, que é 100%, a irmã é 100% compatível com o irmão. E essa notícia que foi dada, dá para poder ouvir aí o que ela fala? Não dá, né, Tayroni? Ó, vi em celebrar a sua vida. Gente, essa coisa é linda. Linda, linda. Eu acho que a melhor notícia para quem tem câncer e precisa de um transplante, pode ouvir. As duas são compatíveis e a Marcela 100%. A Marcela trabalhou tanto tempo aqui. Você está chorando, Tayroni? Marcela, que Deus te abençoe, está vendo? Hoje você já sabe por que você veio ao mundo. Claro, veio para ser mãe, para ser esposa, para ser filha. Mas, minha filha, essa é uma missão muito honrosa de Deus. Muito honrosa. E o Tarão está me lembrando aqui, é uma família extremamente linda pela união a qual eles gostam de permanecer. E se Deus quiser, vai ser para sempre, viu?